Com seus famosos pontos turísticos, cultura vibrante e rica história, Londres é um lugar imperdível para se visitar. Hoje estamos aqui para compartilhar uma experiência incrível que tivemos em Londres, uma das cidades mais vibrantes do mundo. Foi uma viagem incrível, onde conseguimos aproveitar ao máximo sem precisar gastar muito dinheiro. E acredite, nós tivemos momentos únicos. A Júlia e eu assistimos uma peça de teatro emocionante, enquanto a Denise e a Júlia curtiram um musical inesquecível. Mas isso é só o começo. Temos dicas valiosas para compartilhar sobre transportes, hospedagens, passeios e curiosidades. E ainda uma dica sensacional para economizar no transporte público em Londres. Viajamos no final de março para evitar os preços altos da Páscoa. Então, se você quer saber como aproveitar Londres sem gastar muito dinheiro, fique conosco que vamos te contar tudo. O voo Nosso voo foi com a companhia aérea de baixo custo Renier. Compramos as passagens antecipadamente por um valor super em conta. 176,21 euros para nós três. E olha só, o embarque foi feito estilo uns entram pela frente e outros entram por trás. Com muitos que deveriam entrar por trás entrando pela frente, foi uma verdadeira corrida dos malucos. Mas conseguimos nos acomodar. Como não escolhemos nossos assentos, na Renier tem que pagar para escolher os assentos. Acabamos sendo separados do avião. Mas a Júlia foi super sortuda e acabou ficando com três poltronas só para ela. Uma verdadeira princesa voadora. E o melhor de tudo é que o voo foi super tranquilo. Então chegamos em Londres, cheio de energia e prontos para explorar tudo que a cidade tem a oferecer. Descemos no aeroporto Stansted, que é o terceiro aeroporto mais movimentado de Londres. Atrás apenas do Heathrow e do Gatwick. Ele foi inaugurado em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial. E atualmente serve principalmente para voos de baixo custo. O aeroporto fica a cerca de 60 km de distância do centro de Londres. Mas é bem conectado por transporte público, como trens e ônibus. Além de táxis e serviços de transfer. Uma curiosidade interessante é que em 1999, o aeroporto serviu como cenário para o filme Notting Hill. Estrelado por Julia Roberts e Ron Grant. Então, se você é fã do filme, talvez reconheça alguns lugares no aeroporto durante a sua passagem por lá. Transporte. No aeroporto compramos bilhetes para o trem nacional até Liverpool Street Station. Por R$ 9,90 por pessoa. Esse foi o único transporte que precisamos comprar tickets. Pois no restante da viagem, utilizamos cartões de créditos com sistema de aproximação. E uma super dica para vocês. Ao invés de gastar dinheiro com o cartão Oyster, você pode usar o seu cartão de crédito que tem aproximação. Testamos e funcionou perfeitamente bem. No metrô, o cartão passa na entrada e na saída. Enquanto no ônibus, só é necessário passar na entrada. O preço de uma passagem de ônibus é de R$ 1,65. Dois dólares. Hospedagem. Ah, de Capitão Cookie. Que interessante. Ficamos hospedados lá durante nossa viagem a Londres e não poderíamos ter feito uma escolha melhor pelo custo-benefício. A acomodação é super acolhedora e bem localizada. Ficamos próximos a estações de metro e paradas de ônibus. Mas você sabia que The Capitão Cook é uma homenagem ao explorador britânico James Cook? Que é conhecido por ter liderado várias expedições marítimas e ter sido o primeiro europeu a chegar na Austrália e ao Havaí. Além disso, o local fica num edifício histórico que foi construído em 1883 como um pub. Ao longo dos anos, passou por várias renovações e se tornou um hotel charmoso que conhecemos hoje em dia. Pagamos R$ 189,03 por essa reserva de três noites. Mas com certeza foi um investimento que valeu a pena para nossa estadia em Londres. Se você estiver planejando visitar a cidade, não deixe de considerar The Capitão Cook como uma opção de hospedagem para uma viagem low cost. Passeios Ah, Londres! Que cidade maravilhosa! Na segunda-feira, o dia estava tão ensorado que resolvemos aproveitar para caminhar um pouco até o hotel. À noite, eu e a Julia fomos a uma peça incrível no Gilgut Theatre. To Kill a Mockingbird O Gilgut Theatre é uma das casas de espetáculos mais famosas da cidade e sempre oferece produções de alta qualidade. Quando estiver planejando sua viagem, já compre os tickets. Se vocês quiserem olhar algumas peças aqui em Londres ou talvez algum musical, é importante comprar com bastante antecedência. Pode não ter mais disponíveis para as peças que quiser ver se deixar para a última hora. Na terça-feira, foi a vez da Denise e a Julia se jogarem para um musical super divertido, Pretty Woman. Elas adoraram. Essa produção é baseada no icônico filme do mesmo nome, lançado em 1990 e estrelado por Julia Roberts e Richard Gere. Na quarta-feira, visitamos a famosa London Eye. Essa grande roda gigante é um dos pontos turísticos mais populares de Londres. E não é para menos. A vista de lá é simplesmente incrível. A London Eye foi inaugurada em 2000 e é a terceira maior roda gigante do mundo. Com seus 135 metros de altura, ela conta com 32 cabines que representam os 32 distritos de Londres. E é claro que a gente não poderia deixar de fazer uma time-lapse lá de cima, né? Esse é um jeito bem divertido de registrar a vista maravilhosa de Londres em todos os seus detalhes. E olha, se você tem medo de altura, pode ficar tranquilo. As cabines são totalmente fechadas e uma roda gigante gira bem devagar, levando cerca de meia hora para dar uma volta completa. Dá para ver a cidade toda, desde os prédios mais famosos até o rio Tamiza, serpenteando lá embaixo. Depois disso, fomos ver algumas lojas. Ah, a Julia é uma verdadeira caçadora de pechinchas. É claro que uma das nossas paradas obrigatórias em Londres foi a loja TK Max. E se sabia que a TK Max é uma loja de departamentos muito famosa no Reino Unido? Eles são conhecidos por oferecer roupas de grandes marcas a preços mais baixos que o normal. Então, é o paraíso para quem quer economizar umas libras e ainda sair com roupas incríveis. A Julia aproveitou muito, garimpando as melhores peças da loja. E saiu de lá cheia de sacolas e toda animada para mostrar os novos looks. Mas, como sempre, a segurança é uma preocupação constante durante as viagens. Felizmente, Londres é uma cidade muito segura e não tivemos nenhum problema em relação a isso. Mas, é claro, é sempre importante tomar as devidas precauções. Ah, que tristeza ter que deixar Londres. Mas, para voltar para casa, nós usamos os trens nacionais da Inglaterra e foi uma experiência bem interessante. Primeiro, pegamos o famoso ônibus vermelho de Londres, o 211, até a Victoria Station. Sabia que a rede de transportes públicos de Londres é uma das mais extensas do mundo? São mais de 400 quilômetros de via de metrô e 8.500 ônibus circulando pelas ruas da cidade. Na Victoria Station, nós precisamos fazer uma conexão para a Station Stotterham Hale, que fica na outra região de Londres. Foi bem fácil, pois as estações de metro e de trem estão interligadas na cidade. Os trens nacionais da Inglaterra são conhecidos pela sua eficiência e pontualidade. Eles cobrem todas as regiões do país e oferecem uma série de comodidades, como um Wi-Fi gratuito, tomadas para recarregar o celular durante a viagem. Mas, no caso deles, é preciso comprar bilhete. Não é possível embarcar usando cartão de crédito direto na cancela. Fique atento. E assim, chegamos à Station Stotterham Hale e pegamos o trem para o aeroporto. Foi uma jornada tranquila e confortável graças aos trens nacionais da Inglaterra e a interligação entre as estações de metro e de trem de Londres. O voo foi tranquilo. E aí está, pessoal, o fim da nossa aventura em Londres. Mas, calma, ainda temos uma última dica para compartilhar com vocês. Se vocês forem viajar pelo aeroporto Sacaneiro do Porto, não deixem de considerar os estacionamentos low-cost. Além de serem mais em conta, oferece segurança e praticidade para quem precisa deixar o carro lá por alguns dias. É uma ótima opção para quem quer economizar na viagem e, ainda assim, ter a tranquilidade de saber que seu veículo está bem cuidado. Nós pagamos 17 euros por 4 dias. Então, fica a dica para vocês. Valeu, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma